O que é isso? Ele é o gays O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus Nossa, Brokou Nossa, fez um GP desesperado Meu Deus do céu Nossa, Neymat Agora, A CIDA Coração Sim, A CIDA A CIDA E A CIDA A CIDA Coração Não há que eu fazer A CIDA A CIDA Coração O que é isso? Mas nós somos mais comuns Mas nós somos mais comuns Mas nós somos mais comuns HALO KIDI SANS ESTAI NO TAKAKAYAQU HALO KIDI SUZUKU MENKU MENKU O que é isso? O que é isso? Muito bom! O que é isso? O que é isso? Uau! Bizarro! O que é isso? 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 O que é isso?